E agora pra gente fechar este primeiro dia do maior carnaval fora de época de Alagoas, nosso Micaíbe, eu tô aqui com macio sensação, macio sensação do rolê, agora tudo deu certo, né? Tá tudo daqui pra frente. Graças a Deus, né? Boa noite, boa noite minha galera. Rapaz, feliz demais estar aqui, podendo fazer parte desse grande evento aqui em Apim, em Alagoas. Gratidão imensa, daqui a pouquinho a gente vai subir no palco, botar muito piseiro. Tocar muito sucesso, que o povo canta com intensidade, as músicas da gente, aí eu tô muito feliz de estar aqui. Daqui a pouquinho subir no palco e botar pressão, chamar a pressão. Bom, a gente já sabe que você traz aí uma vibe para a Ibana que mistura uns ritmos, mete, faz o Brasil vibrar, né, com tudo isso. O que é que o nosso folião aqui pode esperar hoje de macio aqui? Rapaz, a gente tá com um apertório massa, graças a Deus, todo canto que a gente passa, a gente tá trazendo energia pro povo, o ritmo da gente é muito pra cima mesmo, aquele negócio diferente. E hoje aqui não vai ser diferente em Apim, vou subir no palco já já, tocar meus piseiros diferentes, pra galera dançar até amanhecer o dia hoje. Bom, e aí ó, nós temos uma turma que tá vindo aí depois de um desafio desse daí, né, do Léo Santana, e pra fechar o dia, né, então é uma coisa assim, pra o pessoal ficar no gostinho do que era o mais pra amanhã também, né. Ah, com certeza, né, esqueça tudo, hoje tem pressão, já já, subi no palco a sensação, chama. Deixa um recadinho pra galera que tá assistindo a gente agora. Um abraço pra minha galera, acompanha aí ao vivo agora que eu vou subir no palco aqui em Apim, botar piseiro, viu, cuida, chama. É isso aí, gente, vamos lá, ó, Prefeitura Municipal de Inhapi, construindo a cidade que queremos. Bora pro palco, bora pra Marcinho, bora? Então vem comigo. É isso aí. Proxa, escuta, vaga, luga, não vale nada Chimidão e só chamada, recusada Ai, bebê, me pegue pra fazer Aquela parada louca que eu faço Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e desci Ai, meu povo Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e desci Ai, meu povo Alô, minha garotinha, pi! Só quem vai amanhecer o dia com a sensação Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima, todo mundo Geral, com a mãozinha pra cima Coloca a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima e canta comigo Que a sensação chegou Rasga minha mão Pra quê? Que eu fui abrir o ódio dela no rolê Joga a mão em cima e canta aí! Prostituto, vagabundo, não vale nada E aí, bebê? Te desane e só chamada, recusada Você é aonde virá? Você na rua, eu em casa Naquela sala, não sara nada Não é o melhor Hoje a gente vai... Que eu fui abrir o pé do chão e vai É largado, passa a noite A noite é varada Me esperando Machuca, bebê! É largado, passa a noite E na cama pelada Quero ver as mulheres gostosas fazendo tapa-tapa Prepara E joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima Vai tapa, tapa, tapa Vai! E tapa, varrada na raba Machuca, machuca Olha o piseiro Tira o pé do chão Vai! Tapa, 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 varrada E tapa, 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 varrada na raba Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pô, pô Sai do chão A sensação não para e não Quero ver quem sabe vai soltar a voz comigo Que é mais ou menos assim, ó Bora! Vai! E pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir Quero ver as mulheres solteiras cantar comigo Vai! Dois de tudo Vaga, fuma, não vale nada E aí, bebê! Ah! De ligar em sua chamada Você é a organizada Você é a rua Eu tenho casa Aquela tá Forçando nada Não é a meada Eu quero ouvir Hoje a gente vai largar Quem sabe canta aí? Vai! Quem quer largar não passa a noite A noite é varada Esperando Machuca, bebê, bora Vai! Quem quer largar Ah! E na cama pelada Quero ver as mulheres gostosas fazendo o tapa, tapa Prepara E joga a mão pra cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima e vai Tapa, tapa Ai! Oi! E tapa varrada na raba Machuca, machuca A sensação do parê Não chega Tapa, tapa Olha o sublinho Tapa, tapa Tapa varrada Baixa minha banda Baixa minha banda Baixa minha banda Oi! Vou fazer o refrão da música Bem baixinho aqui em Api Pra ficar bonito Eu quero ouvir vocês cantar bem alto comigo Quem sabe canta Quem sabe canta Eu quero ouvir Vai! Prostituto Vagafundo não vale nada E aí, bebê? Se me ganhe Só chamada Recusar Você na rua Eu em casa Maquela Ô! Só na Não é melhor Hoje a gente Não dá pra mim Porque a sensação chegou Tapa, tapa, tapa Vai! E tapa varrada Na raba Machuca, machuca Olha o pinceiro Tira o pé do chão Tapa, tapa, tapa Tapa varrada Tapa, tapa Tapa varrada Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão Pô! Pô! Sai do chão A sensação do parê Não Ao viver em Api Bota na pressão Bebô! Isso é macio A sensação Bom dia, minha galera Diapi Bom dia, meu povo Diapi Rapaz Queria agradecer Primeiramente Tudo a Deus Segundo a cada um de vocês Que ficaram até agora Pra curtir meu show Dizer pra vocês Que é um prazer imenso Estar aqui Dizer também Que o show Tá só começando Bora tomar cachaça Bora beijar na boca E bora curtir O melhor repertório De piseiro do Brasil Joga a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Todo mundo Joga a mãozinha pra cima Geral 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 Quem não colocar a mão pra cima É porque tá fazendo a sua vaqueira Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Todo mundo Geral 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 Faz o sinalzinho do chifre O sinalzinho do chifre Sinalzinho do chifre O nome da música É chá de chifre É mais um sucesso nosso Rasga a minha baixa Joga a mãozinha pra cima E sai do chão Oi Pô Pô Tira o pé do chão E abrir A sensação do palito Meninas É mais ou menos assim Vai Era eu entrando em casa Ela gritava Onde é que tu tava ordinário Eu te liguei Sabeu o culpado Puta que pariu Eu tô ferrado E calma amor Eu tava com a galera Só tomando a geladinha Calma amor Relaxa o coração Quem sabe canta aí Pô Olha cachorro O sapado Bandita e bacapu Tira o pé do chão Só bebendo Meninas Vacila comigo Que tu vai tomar O chão de chifre Tá tu respeitando Olha cachorro Bota no pisão Sensação do palito Chegou papai Hoje é também seu dia Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Para o sinal do chifre Para o sinal do chifre Tira o pé do chão E abre Brrr Brrr Oi Meu quinto Oi meu quinto Era eu Entrando em casa Ela gritando Onde é que tu tava ordinário Eu te liguei Sabeu o culpado Puta que pariu Eu tô ferrado Fica tranquila, tava com a galera só fumando a geladinha Quem vai dar virote, quem vai dar virote Joga a mão pra cima, joga a mão em cima em casa Vai lá cachorro, sapado, bandido e vagabundo Só bebendo, só bebendo, só bebendo Além do mundo, fazia lá comigo Que tu vai tomar, salada, salada, salada Vai lá cachorro, sapado, bandido e vagabundo Só bebendo, só bebendo, só bebendo Fazia lá comigo, que tu vai tomar, salada, salada Vai lá cachorro, sapado, cabelo Vai, a sensação do paredão Bora, meu prefeito, bora, meu prefeito Tenorinho mal até o nome da fera, bebê Vai, machuca, machuca, machuca Machuca a sensação do paredão, bebê Quem gostou, faz barulho aí Eu disse vai, vai achando que não vai doer Vai, bebê Se prepara que tu vai sofrer Meninas, vai Quando a balada acaba, quando o seu pó Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não me esquece que eu te avisei Joga a mão pra cima, joga a mão em cima em casa Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo, prepara mulheres pra descer até o chão Vai, fazendo Vai, vai, vai Fazendo Olha, tu pode me evitar Olha, essa pisana, minha filha Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo Prepara meninas pra descer no chão Vai, no chão Olha, fazendo Fazendo Sensação do paredão, chegou O jantar vai ser Bota a sua Bota a piseira Vai, você é maiszinho, papai Quem sabe, canta, vai Vai, vai achando que não Que vai ser molezinho e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quem sabe, canta aí, vai Toda a balada, quando o seu pó Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não me esquece que eu te avisei Joga a mão pra cima Joga a mão em cima e canta aí Não pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo Prepara mulheres, prepara meninas Vai no chão, vai no chão, vai Desce Desce Vai lá fazendo Tira o pé do chão Tu pode me evitar Olha, tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo, quero ver as mulheres descendo Vai, vai, vai Desce Ai, ai, ai Fazendo Dó, 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 dó Vai lá fazendo Eu pedi Brrrr 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 Joga a mão em cima, pô, pô, sai do chão Bora dançar o piseiro A sensação do paredão chegou Quem sabe, canta comigo, vai Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada e tá achando Passando o ligo, paredão, ela fica descontrolada No paredão, joga a raba, joga a raba Vai lá que eu cheguei no piseiro Bora, meu filho, bora, meu filho Vai Passando o ligo, paredão Quero ver as gostosas descendo até o chão Vai, vai Eu vou chegar pertinho nela, vou mandar dar uma sentada Desce, bebê Vai E vou no pé do chão Só briga, parada, quem não sabe, eu só quero pegar e vou ver Só gostosinho, como a linda tá no chão Você sabe pra ver Desce, 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 desce Eu já faço o ligo, eu já faço o ligo Júnior me perdoa Eu já faço o ligo Só quem tá feliz Joga a mão em cima Joga a mão em cima Pum, pum Tira o peru Vem, puxa Fugindo, cavaco Na alagoa, norijona Meninas, bora Olha lá que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chaca Bora, bugizinho Passando o ligo, paredão Ela fica descontrolada No paredão, mulheres Vai Olha lá que eu cheguei no piseiro Vejo essa danada Tá chapada E cachaça Prepara mulheres, prepara mulheres, que é pra descer até o chão, vai Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Desce, bebê, vai Cara de olhando a minha senhora, que voando o pé do chão E não me descer, eu sei que eu faço Com o marido da viagem, não me desculpe Prepara mulheres, vai Desço, desço, desce a noite, volta a noite Calzando o palenar, viu? Bora bugir no cavalo Desço, desço, desce a noite, volta a noite Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá casado Joga a mão em cima pros casados, casados e solteiros Casados e solteiros, bota a barbuda Olha a pegada, olha o suí Hoje é até o Brasil, vou pegar o sol com a mão Quem tá gostando do show, da sensação, faz barulho Faz barulho, faz barulho Sei que vocês estão um pouco cansados Mas é o seguinte Sensação chegou, nada de cansado aqui no piseiro, viu? Vamos botar pressão, vamos botar furando Que hoje só solta aqui, quando pegar o sol com a mão Viu, prefeito? Joga a mãozinha pra cima, todo mundo geral Pra se ter energia de vocês Pra se ter energia de vocês Quem não colocar a mão pra cima, não vai fazer amor hoje, viu? Quando acabar o show, não vai fazer amor Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima e balança pro lado e pro outro comigo assim Olha, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E solta a voz comigo, vai Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Você vai beber Você vai beber Mais alto, mais alto, vai Se prepara que hoje Chegou a minha vez de maltratar Minha banda Tá no tala aí, meu filho Joga, bebê Você tá achando o que eu sou Mas fica agora e depois esquece E aí, bebê? Tu não me merece não, meninas, vai Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o palidão Eu vou para a banda, eu vou para a banda Eu quero ouvir só vocês, só vocês, vai Eu vou para a banda, 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 eu vou para a banda Meu prefeito tem na hora e o mata, meu patrão Eu sou chiclete, ai, mas chega agora, vamos dizer E aí, prefeito, ah, oito não me merece não, meninas Mas o jogo virou, tô revetendo a situação E quem mandou escolher a varro, o palidão Minha piquei tá comendo água, levanta o copo e canta aí Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Ai, cê vai beber, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje, bota meu piseu, tá com a mão no zóio Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber Chegou a minha vez de maltratar, fora dessa foda, por favor Suinga, bora, vai A sensação do planejá Oi, oi, suinga, suinga, suinga Agora chegou a minha vez de maltratar Magulite! Apaga a luz, Magulite Quer beijar na boca, aproveita agora que tá escurinho aí embaixo, viu? Depois que eu acendei a luz, esqueça tudo Minha banda, bota as mulheres pra descer até o chão, rasga, vai! Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Bota no piseu Acabando o zóio Bora, bugizinho A sensação do paredão Faz o sucesso nosso, vai fora, mulher, vai! Olha que eu cheguei no piseu, encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Galera animada Já abissei de loja na balança do bordão E sai daí, menina De novo, vai! Olha que hoje é a vida, hoje é a vida, vai! Mas a galera animada Já abissei de loja na balança do bordão Prepara mulheres pra descer até o chão, que eu vou mandar, vai! Tô descendo sim Tô rebolando sim Repasse o bicho Só quem tá feliz Joga a mãozinha Joga a mãozinha E sai do chão Eu não vou parar Pode o piseu Vai, vai, vai! Ai, bebê! Eu não vou parar Ao vivo Tô quem tá solteiro Joga a mão em cima Joga a mão pra cima Pássia! O parceiro é a versão Pôni Repara, bebê, repara, bebê, vai! Olha que eu cheguei no piseu Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Galera animada Eu abissei de loja Ela balança no bordão Prepara a vida Prepara a vida, vai! Olha que eu cheguei no piseu Mas ela ainda até o chão Galera animada Eu abissei de loja Quero ver as mulheres gostosas Descendo até o chão Prepara, vai, vai, vai! Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Eu faço vir Meu perigão, meu barreiro Joga na pressão Tira o pé do chão! Ei! Eu não vou botar Eu não vou botar Eu não vou botar Tu me caçafone Barra, co-co-co-do Mas eu não vou botar Eu não vou botar Eu não vou botar Sou no paredão Chego aí a piô E eu vou ver seu dia Foca do Suí 오i! Aça do meu Cura-co-co-co-co-co-co Cacinha A sensação do caridão A sensação bebê, a sensação papai, a sensação A sensação do caridão Meu perigão, meu perigão, me ajuda, bebê Quem tá comendo água vai soltar a base comigo, é mais ou menos assim, bora, vai Me ligou, disse que A essa hora, bebê A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto, tô pra Menina, isso, bora Meu ponto fraco é só a vozinha Quem sabe, canta aí Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Bota a suíça e vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão Quando quiser me usar Me chama, eu vou Eu vou te amar, vida, vai Um beijo, meu amor A sensação do quadro Perigão! Bora, meu Léo! Vai! Sabe que eu não resisto Vou pra... Se apaixona, vai! Meu ponto fraco Joga a mão em cima e cansa aí! Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Menininho de ruga só é Vai, perigão, vai beber Dá o som do parede Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou Eu vou te amar, bebê! Vai, perigão, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai, perigão, vai beber Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Eita Minha banda Bota na pegada Bota no swing Tira o pé do chá Más Olha o pizzerói na pegada do papai Vai, vai, vai! Bora, meu mugi Bora, meu mugi Cadê você, bebê? Vai, perigão Eu te avisei que era só uma vez Tu prometeu não se apaixonar Mas olha quem tá pedindo Ei! Meninas, vai! Uma hora dessa Vai! Tá me ligando, tá querendo Tua doidinha pra pagar tua promessa Bebê! Vai! Não tem juramento do dedinho que resiste A uma sentada dessa Eu te avisei Joga a mão em cima que eu tenho bem Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai, papai, macete E foi um tal de rouco Tá maluco? Ai, papai, macete Ai, papai, macete E foi um tal de rouco Obrigado, Fudão, obrigado, Fudão Prepara pra jogar Prepara pra jogar Dá uma sentada, vai! Dá uma sentada, vai! Dá uma sentada, vai! Ô! Macete Meu perfeito, o tenor e o mato Eu te avisei, cara Meninos Vou prometer nós iria apaixonar Mas olha quem tá pedindo o replay Já pagou no chá, bebê, vai! Uma hora dessa Tá me ligando, tá querendo Tá doidinha pra pagar Qual é, barriga? Não! Não tem juramento do dedinho Que resiste Tão assentada Prepara, mulheres, pra descer até o chão Joga no pise Ai! Ô! Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai, papai, macete E foi um tal de rouco Contra a mão Ai, papai, macete Eu quero ver Prepara, prepara e vai Ai, papai, macete Prepara, quero ver você ele acena até o chão Dá certo, dá certo, dá certo Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Dá uma sentada, dá uma sentada Porta na peça, boca no pise Dá uma sentada Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Joga a mão em cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E canta comigo assim, vai É no sonho, na batida O tambor da Sede É que o palco é quebrando Cê tô balançando Um lado pro outro do quarto Pra sala da sala Pra lá Joga a mãozinha Minha preferida Senta, 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 senta Um, dois, três Tira o pé no chão Senta, 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 senta Olha o swing, olha o pegador O swing Veste os olhos agora E vem movimentar Imagina a cena Tô por cima Ai, bebê Rebolando de rogato Não para Prepara mulheres pra descer no chão Vai E zenda, 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 zenda Senta, 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 senta Som do paredão chegou E api Porta do sul Eu não sou a batida O tambor da cena É que o palco é quebrando Cê tô balançando Vai, bebê Um lado pro outro do quarto Pra sala da sala Prepara mulheres Que eu quero ver vocês De a cena até o chão Zenda, 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 zenda Senta, 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 senta Bora, bugizinho Vai Feche os olhos agora E vem movimentando Imagina a cena Tô por cima Cavalgando Rebolando devagando Quero ver as roxazas do fundão Lá descendo, 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 descendo Vai no chão Vai Senta, zenda, 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 zenda E cê tá, zenda, 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 zenda E cara o leitinho Meu parceiro Tubaca Fubuta Vai, Fubuta Apaga a luz, Mago Light Apaga a luz, né? Sei que vocês estão um pouco cansados Mas é o seguinte Vamos animar esse negócio aqui, né? Quem tá comendo água aí Quem tá bebendo aí Quem tá bebendo Levanta o copo Levanta o copo Quem tá tomando cachaça Quem não tomou cachaça hoje ainda Levanta o copo Quem não bebeu hoje Quem não bebeu hoje Perigão falou que vai liberar o bali, viu? Para as mulheres Quem não bebeu hoje Tomar cachaça Até amanhecer o dia hoje, viu? Amanhã é feriado mesmo, né? Meu prefeito diz que é feriado mesmo na cidade Esqueça tudo Hoje eu vou tocar até meio dia, viu, meu prefeito? Se o pessoal Só saio daqui quando ficar só eu aqui em cima do palco Tá os músicos que ir embora Tô tocando aqui, viu? Bota a mãozinha pra cima Todo mundo Geral, 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 geral Geral com a mãozinha pra cima Geral com a mãozinha pra cima Tô cansado, é? Bota a mão pra cima Bota a mão em cima Bota a mão em cima Me acompanha, me acompanha Me acompanha, vai Vai Um, dois, três Tira o pé do chão Olha o pincelho Vai A sensação do paleta É suíço, tá ligado? Meninas, quem sabe, vai dançar comigo, vai Olha que a caminhão do plega Vou que vou A brava, o baileu começou Eu te canto e ela me chamou Me safara Vai passar na mão Desce, desce, desce Vai Vai Sou do paleta Guarda o Tira o pé do chão Olha o pincelho Vai na plegada Do papai Me acompanha, meu parceiro Vai ver Sou Vai, vai, vai Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Só quem tá casando Joga a mão em cima Os casados Pra ninguém ficar com raiva Vai Olha que a caminhão do plega Eu vou que vou Apletando A brava, o baileu começou Eu te canto e ela me chamou Quero ver as mulheres Vai Desce 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 É o bimbo, é o bimbo, é o bimbo Tira o pé do chão Olha o bimbo, é o bimbo 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 A sensação do paleta Bota na pegada Vai, pedigal Sabureu Fé, mas de papai Som do paleta Sensação bebê O nome dele é Só quem tá feliz Joga a mão em cima Joga a mão pra cima Quem sabe vai cantar comigo assim Vem via no Aquitiné O nada se mudou Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava Isso é um pouco a maratona Trabalha com o que, meninas? Vai Agora tem que Oi E o celular da maçã Essa Viva no Aquitiné Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o burri velho Da paleta com o que? E agora? Vai! Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai, meu Deus! Desce, 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 desce Bota no suíco, vai! É o som do Paredão Viva e até amanhecer o dia Meu prefeito Tenorinho maior Tá aí, sabe trabalhar, viu? Vai, Zavaneu Tá com o teclado Quem gostou? Pagarulha aí Vai, minha bola Não para não Que hoje até amanhecer Vai Toma Fui, bebê Pá Vai Ah, ah Isso é mais de papai Meninas Quem sabe vai cantar comigo assim, vai Vai lá, tô chegando grandão Pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Eu sei que teu ex foi o máximo Toga a mãozinha pra cima e faz aclarar, minha filha Vai, vai, vai E mesmo você fica pensando nesse Senta em mim Senta em mim Quica em mim Que eu bato de frente Batu de ladinho Senta em mim Quica em mim Que eu bato de frente Batu de ladinho Senta em mim Quica em mim Que eu bato de frente Batu de ladinho Senta em mim Quica em mim Bota no suíco Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Prepara mulheres pra descer até o chão, joga a mão Em vez de você ficar pensando nele E aí? Vai! Senta em mim, fica em mim que eu boto de frente o atu de lá de Senta em mim, fica em mim que eu boto de frente o atu de lá de Senta em mim, fica em mim Vai! Vai! Já solta o paredão, já solta o paredão Desce, senta, desce, senta, desce, senta na frente do paredão Me abastece, abagadeira Tá ok, tá gostosa então Minha banda, tá no talo aí? Vai, 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 vai Só quem tá feliz Joga a mão em cima Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Vem, vem, sai do chão Meninas, volta E tá ok, tá gostosa então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo viver esse teu pacotão Olha o brisa Ah, 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 ah Então, toma, 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 toma Olha a pegada no suíco, olha a pegada, vai Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até sumir e descer No papim, faz assim Meu prefeito, meu prefeito, meu prefeito Eita, toma, 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 toma Toca no suíco Tá ok, tá gostosa então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni tá maior pressão Prepara mulheres, desce no chão, vai Olha o pisão, olha a pegada, vai Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até sumir e descer No papim, faz assim Vem, 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 vem de mim Prepara mulheres e vai descendo, vai Então, toma, 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 toma Então, toma, 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 toma Sou o meio nome, vai Vai A sensação artifacto Vem, 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 vai Vai A sensação Vem, 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 vem Minha banda, bota suígo, não para não, vai Vai novinha, vai novinha Bota na pegada, bebê, vai Joga a mão pra cima, joga a mão em cima A novinha senta Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso, a novinha Bota no pisar Olha a novinha Olha a novinha Olha a novinha Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando Vai, vai Vai novinha, ficou limpe nesse negócio agora Bota suígo Olha o suígo, olha o bagaçando A novinha senta Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem A novinha 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 Bota pisando, bota suígo Vai Ela joga Ela joga Bota a pegada, vai A sensação, vai Ela toma Ela toma A sensação chegou e a vir Bora bebendo Cenorinho Chorei É pra tomar cachaça, é pra beijar na boca E sair achando chifre no chão Puxa essa forneira Vai, vagabundo Quem não bebeu, vai beber agora, viu Prepara aí o litão Prepara aí o copo Eu vou cantar mais ou menos assim Vocês vão me ajudar, vai Cinco da manhã, um dia amanhecer Na peixinha ainda tem O letô de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de belo Procurando área pra ligar pra ela Vocês vão saber Eu Tô na vaquejada mais ou menos Tô na vaquejada mais ou menos Tô, vaqueiro Eu Chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Bola bebê, cachaça, bebê Meu redinho Black Live transmitindo tudo com qualidade Respeito, eu falei Black Live Fala que cinco da manhã, um dia amanhecer Na pisa ainda até, menina O litro de treja foi o desenho Já tá tudo rodando Menino, vai Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Tô na baqueira, Godinho, Godinho Ô, baqueiro Eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, vai Carapina, vai Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Ai Saudade da minha gostosa Ai, se safudei Seu cachorro É matar o povo desse jeito, vai Oh, oh Vai Vou beber hoje Vou cortar o efeito Meu guitar Vamos ver se a galera tá cansada ou não Aquela guitarrinha diferente das iguais Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem não colocar a mão pra cima já sabe, né? Tá fedendo a sua vaqueira Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão em cima Bota a mão em cima, rapaz Passe a sinergia pro guitarra Sinergia pro guita Sinergia pro guita Meu guita Bota a guitarra pra chorar Vagabum Um, dois, três Vai, vai Sasson, parenão, Sasson, parenão Um, dois, três Tira o pé do chão É pra dançar Quem sabe vai cantar comigo assim, vai Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava comigo e eu não entendia Na minha cabeça, beleza Na minha cabeça ela só queria forrosar Não tem outra, tome uma, chame pra dançar Ela dizia assim Joga a mãozinha pra cima Bota a mãozinha Tira o pé do chão Oh, meu Deus Bota a mãozinha Eita, cara Só não dança, porra, quem não sabe dançar, viu Que a pegada aqui é envolvendo, vai Bota a pegada do papai, vai, vai, vai Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava comigo e eu não entendia Ela falava comigo e eu não entendia Eu conheci uma americana lá na vaqueira 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 Fala aqui pra mim, deixa Eu já morrei Pra tos pela cidade Pra pagar a minha saudade Eu tenho mais amar Desculpa a cara de pau Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi foda da moça, foi foda de mar Foi vale Desculpa a cara de pau Mas Deus adalhe Para, papai Eu fui um trouxa E nunca foi foda da moça, foi foda de maturidade Fala aqui pra mim, deixa Siga, bora, vai É o som do paredal, viu? Aonde? Minha filha Boa qualidade de som É gastar aí, meu mix Apaga os bagulites Vou colocar geral pra tirar o pé do chão agora Tá capaz que você não pula agora? Pera aí, viu? Minha banda, tá notado aí? O nome dele é Vai pra cada um Puxa aí, bebê Começa a fuleiragem agora, vai Arregaça Preparem-se que vai começar a rave do sensação Ando na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão Tira no calcão 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 Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha em cima Agora bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Oi, 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 oi Bora, 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 bora Tomar um banho de chuva, um banho de chuva, um banho de chuva Joga, 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 joga A torcida do Megão Prepara, vai Só porque na cama eu sou o preveste, aí vem só quero beijinho Com meu nome lá pra cada um Vai Vai Tio Pé do J Como é que é a mulher? Ai, ai, ai Deixa eu botar, né Vai, vai, vai Eu indo pra minha casa de voa na direção E de repente a polícia é meu irmão Pra ela não me falar, eu já tenho que roubar Ficar invisível Pra ela não me ver Foi invisível Foi invisível De liga o fremoto Foi invisível Foi invisível Foi invisível Deus é mal Vai, vai, vai Ela vem na cavalgada, toda tatuada Ei Puxa, minha boa Joga a mãozinha Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Tira o pé no céu Sensação do parê Meninas, vai Mas ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara Puta rara Puta mexica Puta piseira Olha aqui toda tatuada Puta rara Puta rara Puta mexicana Vai gori, vai gori Puta rara Ela vem na cavalgada Senta, senta Puta rara Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Senta, senta Senta, relaxa Senta, relaxa Senta, relaxa Senta, relaxa Na fé do paredão Bora, meu perigão Bora, meu perigão Vai Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara Puta mexicana Ai Prepara Me jogue Ah, vem na cavalgada Vai que toda tatuada Como é que vira esse negócio Vai lá que puta Vira câmera, papai Prepara Prepara e vai jogar Ah, ah, ela vem Obrigado, meu amor Ai Vai lá que puta 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 mexicana Puta rara Vai, saca Valor Vai A sensação Puta rara Puta rara Puta mexicana Vai Obrigado, meu amor Bota rara Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Oh, oh Sensação Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Safoneiro Tá alcançado? Posso parar o show? Tá fraco Vamos embora agora Posso parar o show? Porra nenhuma Tu tava na rua Vai, meu CH Ei Ei Ela fala que eu não peço Eu gosto daquela forrada Que a minha vida é putaria Mas ela fala que eu não peço Quem tá bebendo? Levanta o cabizinho Levanta E vai Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Mas ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Mas ela fala que eu não peço, joga a mão pra cima, joga a mão em cima e canta Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Morra nenhuma duvada, suba! Morra nenhuma duvada, suba! Morra nenhuma duvada, suba! Negra cansada do ser visto! Beijo, baixada, vai! Tira um pé do chão! Sensação! Segura a vida A sensação, a sensação do praia Obrigado meu amor, obrigado pelo carinho de vocês Isso é macio papai, só fulô Algum Ela espera o ano inteiro pra chegar no Sajuão Quando chega o mês de junho É um forró com piseiro domina o paredão Prepara mulheres e desce até o chão, vai Carolina vai no chão, vai no chão Vai no chão com a bunda no paredão Aí, olha Vai, agora vai sentando, agora vai sentando, vai E bota fogo no futebol, bota fogo na fogueira Joga, joga no pepecão, bota fogo Prepara gostosa que eu vou mandar você sentar, vai Ei Senta, relaxa na frente do paredão Senta, relaxa e vai descendo até o sol Meu mix Dá um like que o sol tem qualidade E quando sai uma porrada de sol Ela espera o ano inteiro pra chegar no Sajuão Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É um forró com piseiro Prepara mulheres e vai descendo, vai descendo Carolina vai Vai bunda no paredão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Desce, desce Bota fogo na fogueira e joga, joga no pepecão Bota fogo em a pique e vai descendo o paredão E bota fogo, e bota, e bota É para bebê Senta, relaxa na frente do paredão Senta, relaxa na frente do paredão Sumira Senta, relaxa na frente do paredão O estorado, galera Dentro do gol, gol, gol Dentro do golzinho Dentro do Beatles Puxe minha pã Repertório novo Meninas, bora! Pra novinha que me esclarechou Olha como o jogo virou Com a Lange, com a Rave Ela só quer pião de gol E me juros tá me perguntando O que que a minha vida Vira o pé do chão É que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa bojinha de todo go Vim esse go com esse popô Vou te amassar de todo go É que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa bojinha de todo go Vim esse go com esse popô Vou te amassar de todo go Pra novinha que me esclarechou Olha como o jogo virou Com a Lange, com a Rave Ela só quer pião de gol E me juros tá me perguntando O que que a minha vida Ela fica do de vai sentar Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou João Edson, Cédio Menino de Dificação Gute amassar nem tudo go Go Olha a Rave Congire o Cavaco É tudo go É tudo go Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso tem como Pensar-se antes de ter feito o que chamou Eu chamo de escolha Tu quer me convencer que alguém colocou uma arma Na sua cabeça Beija minha boca Já que cê não quer sair Como o rim da história Então fala aí De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair E a culpa é nossa Bebê Meu guitarrista Pensa-se antes de ter feito o que chamou de erro Eu chamo de escolha Até me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Quem sabe canta comigo Já que cê não quer sair Tô com o rim da história Então fala aí De cê ter traído De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido Vida Já que cê não quer sair Vai Então fala aí Que a culpa é nossa Papai Bata uma caixão Você é pra beijar na boca E a pia até amanhecer o dia Isso é mais sim, papai O som Bora maltratar Bora maltratar Se eu tivesse que ter Ele tá comendo água Vai cantar comigo assim Vai Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Vai Se quer procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Quem tá bebendo Levanta o copo e canta, vai Se eu tivesse que ter Uma seria você A outra uma filha sua Nada nessa vida Eu não te trocaria Se apaixona, coração, vai Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Bola Joyce Lima Eu vou Vai E mais uma filha do meu lado Uma novinha assim Se quer procurar Vai Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Quem tá bebendo Quem tá sofrendo Levanta o copo e vai Se eu tivesse que ter Boa seria você Como é que abre esse negócio Com um beijinho da você A boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida, bebê Eu não te trocaria Como chover Puxa minha barra O nome dele é CH Vamos tocar mais uma Pra gente bater na fuleiragem, viu Vai, não para não Bora, vai Você é nosso Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem, ó Vem, ó Vem, a pergunta Será que se fosse hoje a gente A gente tava certo, bebê Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum em gol preto Uma história Olha, você imagina o ré É saudade É saudade Que toma, que toma, que toma E não me dá remorso Nem raiva, nem óleo Pra perca do fim Agora nosso quadro Casando Não vai ser pendura Só existe na minha cabeça Nós dois cortando o gado Com a filha boiadeira Nossa vida no mar Vai ser Vai ser amor mesmo não será vida Vai ser amor mesmo não será vida E terá Ai, ai Maru Esse escudo aí Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem, ó A pergunta Será que se fosse hoje a gente Vai, bebê Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história Uma história que parou pela meta Poxa aí, poxa aí É saudade Que toma, que toma, que toma A conta de mim Que não me dá remorso Nem raiva, nem óleo Quem tá bebendo, canta, vai Agora nosso Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois cortando o gado Nossa reina no mato Só existe a olho Só existe a olho, bebê Vai ser amor mesmo não será vida Inteira Poxa aí, papai O sol do mar é lá Tem que ser solteira, viu? Se não for solteira, não vale Olha A mulher grita mais alto aqui Eu vou chamar ela pra cima do palco Vou até tirar o fone pra escutar Cadê? Grita aí, vai Eita, pô Rapaz, tá bem Oxê Ó, raqueira Ei, a mulher dele, vai não, tem que ser solteira Solteira Pega essa daqui, pega essa morena aqui Puxa aí, vai Puxa aí, segurança Puxa ela aí, vai É solteira, né, vida? Suba aí Ei, que vagão, meu Pega essa fada E aí? Segure Tá boa? Oxê Qual é teu nome? Daiane Daiane Tomou, bebeu hoje ou não? Tá de boa Uma dozinha, foi É solteira? Sim Você? Diga assim, com certeza, né? Chame Eita Agora eu quero um caba macho daqui Um caba macho, sem ser solteiro Um caba macho Caba macho Cadê os homens daqui? Caba macho Pega esse caba aqui Esse aí, ó Curtiu aí Eita carreira do caralho Chão Maranha, hein? É o Superman Você viu, rei? Você é meu fã? Sou teu fã também Chega pra cá Eita Eita Chegou Segura aí, pai Fica aí, vai Combinou aqui, combinou o casal aqui, não foi? Ficou bem bonitinho Aqui, mulher Fica aqui, homem É, diga ela Como é teu nome? Vinícius Delmiro Gouveia Delmiro Gouveia Cadê Delmiro Gouveia, tá aí? Aí, estourou Aqui é o seguinte A galera vai contar comigo de um até dez Tu vai abrir a boca e vou colocar na tua boca Pode colocar na tua boca Ó, Luta, que você é moral Você é cantor? Pode Não, mas melhor é eu Lá aí, Ló Lá aí Ina e voltando Chega cá, chega Vem pra cá pra frente Fica aí, mulher Fica aí O nome dele é É Vinícius Chega, Vinícius Abra a boquinha Abra a boquinha, rapaz Eita boca da fé, meu Capô É uma caixa d'água Abra a boca, vai De um até dez Bora contar comigo, vai Abra a boca Um Fica aí, pai Paciência, eu fiquei Chegou a sua vez, você aguenta a vida? Eu já aguento tudo Eita mulher valente Você aguenta tudo Você aguenta tudo Aguenta tudo Mulher agressiva Fala, aguenta Ela aguenta tudo Aguenta tudo Vigia Maria Bora Contar comigo De um até dez Vai andar até você aguentar Viu? Chegue Eita, quer mais? É o quê? Quer mais, velho? Vai cair, mulher Agora é o seguinte Pera aí, segura aí Calma, velho Calma, tá ligeiro Olha, só dança aqui Se você der uma cantada nela E ela Ei, vira Você tem que dar uma cantada Se ela gostar da cantada O negócio rola Vai, o microfone Dá uma cantada nela Moça, você pode dançar mais Eu ou não? Desse jeito também Até eu não dançava Se fosse uma mulher Uma cantada Uma cantada gostosa Pra ela se interessar por você Eu posso dizer assim Você é o ar Você é o vento Se você der o seuzinho Vamos dar uma volta de jumento Vai dar uma volta de jumento com ela? Como é que é? Eu sou o galo Você é o vento Como é? Você é o ar Você é o ar Eu sou o vento Vamos dar uma volta de jumento Se você der o seuzinho Quer dar uma volta de jumento com ela? Vem cá Pode dançar com você Agarradinho um pouquinho Puxem, mulher Chega, vida Chega devagarzinho Não vai fazer nada Não, ela vai dançar aí Vai, ela vai dançar Ela tá dando nada difícil Tu é fraco demais Olha Safoneiro Vem cá, vagabundo Eita, correu Ei, mulher Chega cá, homem Não, tem que dançar com a mulher Pra o negócio ficar bom Só um pouquinho Devagarzinho Só dançar, rapaz Qual é a mulher que quer dançar com esse cabra aqui? A mulher que quer dançar com ele? Aqui, chega Pega aqui Pega essa daí, vai Puxa Puxa ela aí Puxa ela aí Segura essa lá Safoneiro Vai preparar o safone aí Agora o bicho vai pegar Chega, mulher Suba aqui, homem Vai, suba aí, vá Segurança danar Isso Vem cá Ei, bonitão Arrumei uma mulher pra tu aí Devagarzinho Vem aqui, fica aqui Dançar devagarzinho Safoneiro Quem tá comendo água Levanta o copo aí Quem tá bebendo Levanta o copo Levanta o copo Quem tá comendo água Quando eu puxar essa música aqui Você que tá bebendo Tiver copo cheio Vai bebendo de uma vez De uma vez, viu Safoneiro Puxa Vai Arroja Que onda é essa, meu irmão Quem tá bebendo Canta comigo assim, vai Toma seus efeitos Eu mudo de casa Caso vou E mel não use, sombra e não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum Você tem alvo Que só Deus espere Quanto mais Ai Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joias A joia é você Eu E a outra pessoa Eu não me apaixonar Borro de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Beija 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 Eita, carai Salvei a noite desse cara Que esse cara não arruma uma mulher hoje não, viu Valeu Eita, carai Rancou meu braço Valeu, pai Desculpa a brincadeira Segura isso aí Vai por aí Vai, Gazinho Rapaz, arrumei um namorado Arruma uma namorada, né Pra ele aí Tá bom Por aqui, mulher Chegue A rocha Como é que é? Ô mulher, você é linda Igual a você não tem Essa flor que salta o cheiro Rainha adesiva aqui Bota na pegada, minha mãe Oi Ô vaqueira testada Diferenciada Olha quem disse que o raqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Deu aquela sentada Menino e mu Ei Olha quem disse que o raqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Vai, 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 Vai Ô vaqueira testada Diferenciada Ela cabrija na sentada Ela cabrija na sentada Ô vaqueira testada E difere... Ei Ô vaqueira testada Diferenciada Isso é suíco Vai, meu índio Vai, Vai lá A pegada do papai Vai lá Quem disse que o raqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada que eu me sei, vai Olha quem disse que o vaqueiro não era Mas só ela me entreguei Prepara, mulheres, bora Olha que vaqueira testada Ferenciada, ela capricha na sentada Ela capricha na sentada O vaqueiro testada Ferenciada, balança, balança O pare não, vai Olha que vaqueira testada, vai Capricha na sentada Ela capricha na sentada O vaqueiro testada Ferenciada, balança Ferenciada, balança Ferenciada, balança Pegarinha, balança Muito obrigado, minha galinha Pi, pelo carinho de vocês E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que ficaram até agora curtindo o meu show Vou tocar minha saideira, posso tocar a saideira? Posso tocar a saideira? Eu só não toco a saideira se vocês cantassem comigo, ó Eu não vou embora Tira o pé do chão Eu não vou embora Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero Andar tranquilamente E poder E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vendeu Torcida do Vasco da Gama tá aí Torcida do Fluminense tá aí Torcida do Botafogo tá aí Torcida do São Paulo tá aí Torcida do CRB tá aí Do CSA Do Corinthians Olha Tem coritiano aí, né Do Palmeira Agora tem um negócio aí Tem um negócio diferente que eu vou falar aqui agora, viu Olha Esse nome é quente Quer que eu diga? A torcida do Mengão Vai Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha pra cima Joga 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 Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap O Malta, meu vice-prefeito Benzão Lima e Gilson Tenório Muito obrigado minha gente Fiquem todos com Deus Eu vou com ele Puxa minha mão Pra que Que eu fui a pioar de tela no rolê As mulheres Canta comigo vai Prostituto E aí bebê Te ligando e só chamando Recusando Você na rua E eu em casa Naquela tara Usando nada Não é a melhor Hoje a gente não E vai, e vai O encaragado passa a noite A noite é farrada Me esperando Machuca, bebê, vai O encaragado passa a noite Na cama belada Quero ver as meninas fazendo tapata Preparou? Bora, bora Não dormi não Que a sensação chegou Oi Tapa varrada na rapa Machuca, machuca Olha o pisão Tira o pé no chão Vai Tapa, 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 tapa Vai Muita brigadinha, Pim Muita brigada pelo carinho de você E no teclado CH O melhor do Brasil É só fora meu pedido E na guitarra me caia Vai No baixo meu Felipe Zé do baixo Obrigado Obrigado, minha filha Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado, minha lagoa Obrigado 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 Obrigado